Psicanálise funciona? Funciona. Para todo mundo? Acredito que sim. Para você? Funcionou muito, salvou a minha vida, eu diria. Na pandemia? Ah, eu voltei a fazer, eu nunca mais parei. Não, eu fiz durante muitos anos. Eu tive a sorte de ter pais que compreendiam isso, de fazer psicologia, de me pagarem o começo da terapia e depois eu ganhar o meu dinheiro. Acho, inclusive, que eu só consegui ganhar o meu dinheiro porque eu me tratei. Quando você fala que salvou a sua vida, você quer dizer o quê? Que eu não me matei. Nesse grau? Não, não era um suicídio explícito, mas tinha muita autodestruição, tinha muita autocrítica, tinha muita... E eu achava que o meu talento residia na minha doença. Então eu tinha muito medo. Não vai me transformar em uma pessoa normal, eu dizia para a psicóloga. Ela disse, desculpa falar, mas você já é. Não, a sua parte boa reside na parte saudável. E um artista tem que fazer essa limpeza. Estou falando por mim que é o que eu sou. Ninguém gosta do meu trabalho, compra o ingresso, porque quer sair do meu problema com a minha mãe, com o meu pai. Isso aí eu tenho que resolver. Quando a gente se dirige ao mundo, a gente tem que ter o nosso serviço, a nossa higiene bem feita. É uma higiene mental. O que eu vejo é só folga psíquica. De repente você vê uma pessoa que sobe a um posto de comando, seja na polícia, seja num hospital, seja num avião, seja num país. A gente tem que... A gente se...